Estás a ficar grandinho Quero dar um presente à mamã Mas não consigo imaginar o que ela podia gostar Sabes o que podia ser, Ruca? Não, papá Parece que precisas de ajuda Segura-te ao carrinho da Rosita Olá, Ruca Olha para a nossa fotografia Também podemos ter uma, papá É isso E sorrir? Sim, dava um presente fantástico para a mamã Que grande ideia São guarda-chuvas? Sim, são para o flash Fazem espalhar a luz Vamos fazer desta fotografia uma surpresa para a mamã, está bem? O Ruca também achou que era uma ideia muito boa Está bem, papá Mas isso quer dizer que temos de guardar segredo Achas que és capaz? Sim Não podemos contar nada disto à mamã Não queremos estragar a surpresa, não é? Portanto, zip nesses lábios Está bem? Olá, como estão? Eu sou o Berto E que tal um grande sorriso nessas lindas carinhas? Acho que esta não ficou muito bem Vamos fazer outra Sorriam, por favor Temos de arranjar maneira de pôr a Rosita a sorrir O Ruca achava que tinha uma maneira de fazer a Rosita sorrir A Rosita gosta disto Talvez se eu ficar junto da máquina e lhe mostrar Olha o dinossauro, Rosita Perfeito Podem voltar cá amanhã para levar a fotografia Vamos ao tu sabes onde, buscar o tu sabes o quê Vocês vão contar-me o vosso segredinho ou não? É uma... Uh-oh É uma surpresa, mamã Se te dissermos, já não é surpresa nenhuma O Ruca sentiu-se orgulhoso por ter sabido guardar o segredo E acho que tu também não me vais dizer Porquê é que não vens connosco? Ao tu sabes onde, buscar o tu sabes o quê? Obrigada Adoro o meu presente E é uma boa surpresa, de facto Obrigada por teres guardado o segredo E agora que já não precisamos de guardar o segredo Podemos tirar o zip E aí E aí E aí E aí E aí E aí